Oi pessoal, sejam bem vindos aqui ao canal Play Roça Vou mostrar a vocês... Ih, ela voa, ela voa Vamos ver se vocês conseguem ver que ela tá ali no muro Tá ali no muro, ó, voa, voa, voa Fala pra Goiabeira É uma pombinha rolinha, né? Chamada rolinha Não sei na região de vocês como é chamada, mas aqui no Rio de Janeiro a gente chama de rolinha E ela tava aqui, ó Ela fez um ninho bem aqui, ó E olha aqui o ninho, ó Olha o que tem aqui no ninho, pessoal Tá aí, pessoal, dois filhotinhos aí Dela, né? Os dois aqui, ó Estão dormindo aí bem quietinho Vai tentar filmar aqui sem que ela voasse Mas ela, se chegar um pouco perto aqui, ela já meio que se assusta É... Eu tirei uma foto aqui no dia que tinha uns ovinhos, né? E... Ele já é eclodiro, né? E... Tem um outro ninho aqui Tem um outro ninho aqui Tá vazio, ó, tá vendo? Esse aqui tá vazio Mais nenhum não Esse outro é o que tá os piratinhos aí, ó Estão aí quietinho, ó Aqui mais umas duas semanas eles vão estar já bem maiores Mas ainda não estarão em condições de... De voar De voar E aqui, pessoal, ó Aqui nessa antena Se estão conseguindo ver ali, eu vou... Tomara que ela não voe Vamos ver se dá pra... Ó, tem outro ali, ó Na antena Tá vendo ali, ela ali, ó Tá toda desconfiada, ó Essa dali, ó Essa dali o ovo também já eclodiu Ela tá ali, ó Toda desconfiada, ó Não vou mexer com ela não pra ela não voar Vamos ver se ela tá aqui na antena Já é segundo... Já é o segundo ou terceiro que faz... Que aproveita esse ninho aí, ó Essa pombinha aí já é a segunda ou terceira que aproveita o ninho pra chocar seus ovos aí Aqui eu acho que só tem um Não tem dois, não Menos o outro lá Mas aí, como é que você... Ela é... Aqui é chamado de... Rolinha, né Pombinha rola Rolinha Como é conhecida aí na cidade de vocês aí Na região de vocês aí Deixa aí nos comentários aí Vocês já tinham visto já? Filhotinha assim, no ninho, como mostrei ali Ela tá toda cabreira ali, ó Mas não vou chegar muito perto não pra ela não voar Pra não assustar Deixa o likeão aí pra fortalecer Tamo junto? Valeu, pessoal